Olá turminha do nosso canal eu pinto não se esqueça de se inscrever no nosso canal que está as pessoas estão a gostar muito muitos comentários agradeço todos os comentários mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal ok só vê embaixo youtube.com barra eu pinto e muitos cursos semanais estão à disposição para que possas entender a técnica e em casa fazer com a linha de produtos progetec artec e com o nosso distribuidor jb arts ok além dos nossos parceiros lojistas que estão a distribuir os nossos produtos por portugal ok bom para hoje uma técnica muito interessante vamos trabalhar com arte lazuli vamos fazer uma técnica de arte lazuli que é uma pedra e vamos trabalhar com a linha de produtos progetec e também com as placas progetec laser ok verás hoje um trabalho bem diferente vamos lá o turminha em breve vão estar disponíveis em nosso distribuidor pela jb arts toda a linha de modelos de placas é da aula progetec laser e em breve a linha será muito grande e vocês vão ter várias disposições de placas caixas apliques tudo é com direcionamento da linha progetec laser e esse é um modelo da linha progetec laser é um modelo que serve tanto para pendurar a parede quanto para disponibilizar também com o suporte ok então é uma linha que estamos a lançar e a jb arts logo terá que a linha da progetec laser então a placa ela já tem um modelo que pode pode se meter a parede ok ou pode também trabalhar com a base ok então essa é uma linha progetec serão vários modelos aguardem os lançamentos nós estamos lógico aguardar que todo esse processo de reabertura comercial inicie para que possamos distribuir ou apresentar a linha junto ao mercado ok então esse é mais um modelo da linha progetec laser e vocês verão em breve muitos outros modelos à disposição ok então para a técnica a técnica do lápis lazuli é como já havia falado sempre antes talvez vamos trabalhar com um tipo de mármore granito é muito importante trabalhar com a base neutra para artesanato ok a base neutra ela é mais interessante por conta da não tonalidade ou seja se você vai trabalhar com uma cor escura essa base neutra ela consegue empinabilizar alisar completamente a peça sem interferir na utilização da cor que for vamos trabalhar ok então vamos começar a utilizar e alisar e alisar impermeabilizando também o mdf com a linha com a tinga com a base neutra para artesanato vamos começar com ela então e vamos passar em toda essa essas placas em todas as placas vamos trabalhar com a base neutra para o artesanato e aí bom como já explicamos em outros cursos outros vídeos atrás só de ver a base neutra ela não interfere na tonalidade da madeira que deixa a facilidade de trabalharmos com a cor que quiseres que quisermos com os projetos ok bom essa é uma lixa d'água para trabalhar bem com essa base neutra e a base neutra não interfere na tonalidade da madeira que deixa a facilidade de trabalharmos com a cor que quisermos com os projetos ok a base com a madeira uma lixa d'água de número 600 ok uma lixa 600 vai encontrar facilmente essa lixa em várias lojas e essa lixa ela tem que trabalhar com água então é uma lixa d'água e importante trabalhar com água com a base da madeira já está impermeabilizada com a base neutra que serve para serve para MDF serve para chopo serve para pinho ok então a base neutra para artesanato ela também serve para outros tipos de madeira principalmente chopo que é uma madeira que absorve muito produto ok bom vamos trabalhar com a lixa d'água vou hidratar essa lixa com água então aqui eu hidratei a lixa com água a lixa está úmida ok está molhada eu vou tirar todo o excesso de água tira o excesso da água e vou trabalhar com a lixa úmida ok e é muito fácil quando começarmos a trabalhar essa lixa de maneira circular o próprio barulho ao vídeo dá para perceber que a peça vai começar a ficar completamente lisa e para essas técnicas de mármore granito granito as pedras é muito interessante é muito bonito ver a peça bem impermeabilizada ok então vamos fazer em todas as peças bom depois que fizemos todo o alisamento das madeiras com a lixa a lixa d'água dividimos já a sequência da pintura no trabalho então essa placa para o efeito do lápis lápis lazuli e também as bases vamos trabalhar com o efeito do lápis lazuli ok e para as outras placas as duas uma oval e a outra as duas são ovais na realidade um pouco mais um pouco menos mas as duas são ovais ok e para essas duas placas vamos trabalhar outras cores então para este conjunto nós vamos trabalhar com a tinta acrílica da Art Deco esta é a cor turquesa vamos trabalhar com a cor turquesa índio vamos pintar as três peças no caso são duas mais uma três peças e essa essas duas peças vamos trabalhar com a tinta acrílica Art Deco este é o branco antigo e vamos trabalhar essas duas peças ok bom é informando depois que eu lixei não precisa secar as peças mesmo que a lixa está está úmida mas as peças não ficam úmidas ok as peças estão secas então acabou de lixar é só tirar o pó ok e começar a trabalhar a pintura vamos lá primeiro com o azul índio e depois com o branco antigo Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto